Quer até 40% de desconto na Insider com direito a entrega grátis pra qualquer compra? Então a hora é agora, porque essa promoção, desse jeito, só vale hoje, dia 5 de novembro. Explico. Estamos na Black November dos caras, que é basicamente uma Black Friday que dura o mês inteiro. Então o preço dos produtos e kits mais vendidos despencou. Aí adicionando o nosso código promocional sexto round BF, tudo junto no ato da compra, você mete mais 15% de desconto por cima. Já o frete grátis é uma moleza que eu consegui com a Letícia da Insider, caso a compra saia hoje. Ah, Renato, seu anão, me dá um exemplo do que sai por 40% off. Anão é o seu pai, mas vamos lá. Kit com 6 Tech T-shirts tá com 36% de desconto. O desconto deles mais o nosso. Kit com 3 Tech T-shirts, 34%. Kit com 5 cuecas você tira 30%. Kit de meias você tira até mais do que 40%. No primeiro link da descrição e no comentário fixado, você já cai numa página da Insider que agrega os maiores descontos. Vale a pena conferir, porque, de novo, contando com o frete, você simplesmente não vai pagar mais barato na Insider do que hoje. Agora vamos pra resenha. Noite agridoce em São Paulo. Sim, o UFC bateu o recorde de público na cidade, com 10.792 cabeças no ginásio do Ibirapuera, e isso é excelente pro nosso mercado. Tanto que David Shaw, executivo da empresa, ventilou que podemos receber dois grandes eventos em 2024. Um no Rio e outro em São Paulo. Também é verdade que Jailton Almeida e Caio Borralho venceram muito bem. Mas Gabriel Bonfim, o Marretinha, invicto em 15 lutas, talvez a nossa maior promessa sub-27 no MMA, foi nocauteado pelo chato e competente dinamarquês Nicolas Daube, de 38 anos. A luta do Rodolfo Vieira, que tá parado desde o início do ano, coitado, caiu, porque o adversário Armem Petrosen teve um piriri, passou mal do estômago no vestiário, tava evacuando pura água. E outros dois brasileiros promissores, o Ismael Bonfim, o Marreta, irmão do Marretinha, e o Vitor Hugo, sequer tiveram oportunidade de trabalhar porque não bateram o peso. Mas vamos lá, nessa resenha aqui vou focar na luta principal, porque Jailton Malhadinho fez barba, cabelo e bigode. Um duplo 50x44 e um 50x45 na opinião dos três jurados. Eu marquei 50x44, ou seja, um round 10x8 e quatro rounds 10x9, mas concordo que caberia mais do que isso, dois rounds 10x8. Porque o Malhadinho simplesmente bateu um recorde histórico no peso pesado, foram 21 minutos e 10 segundos por cima do Derek Lewis. E pra alcançar essa marca, claro, eficiência nas quedas, foram sete convertidas em cinco rounds. Isso significa que com pelo menos 13 quilos a menos, Malhadinho domou, neutralizou a besta americana. Só aí tem uma pá de boas notícias. A primeira, repertório. O Baiano botou pra baixo de tudo quanto é maneira. Single, double leg, queda de quadril, passada de perna, partida do clinch, tava tudo ali. E melhor ainda, em cadeia. Tentava uma, se o Lewis defendia, ia pra próxima. E depois outra. Mostrou um cardápio vasto no wrestling, digno de russo do Cáucaso ou Wrestling All-America. Teve queda andando pra frente, teve queda andando pra trás com o joelho no chão. E quando caiu por baixo, raspou de meia guarda profunda aquela jamanta, o que é quase impossível. A segunda boa notícia tem a ver com a primeira. Malhadinho foi estratégico e inteligente. Não rolou os dados pra aplauso do público e pra provar que é macho. Foi pragmático. Jogou apenas na sua força, sem mijar fora do pinico. Foi queda em cima de queda e depois queda. Sem deixar o gringo respirar ou ganhar confiança. Pessoal, olhando pra frente, isso aumenta muito a chance dele de sucesso no peso pesado. Quando o caldo engrossar, né? Porque é uma divisão onde qualquer golpe faz a diferença. Uma coisa é o malhadinho ter boxe e kickboxing pro dia que não conseguir queda. Outra é partir pro plano B quando o plano A tá funcionando perfeitamente. A gente descobriu ontem que ele é mentalmente resistente. Não desvia do plano. Nem com vaia do público, nem com luta morna. O que vale é o resultado. A terceira e melhor notícia da noite é que o bicho não cansou. De novo, aplicou sete quedas e controlou no chão por 21 minutos. Um adversário muito mais pesado e ainda deu entrevista depois sem estar ofegante. Pessoal, é extremamente raro alguém de 107 quilos conseguir fazer isometria por 25 minutos sem botar os dois pulmões pra fora. De verdade, tirando o Caim Velasquez no auge numa época sem usada, verdade seja dita, não lembro de outro caso. Talvez o Steve Miotic contra o Mark Hunt. E na parte física, não é só gás, é velocidade e explosão. O malhadinho entra muito rápido e muito baixo nas quedas, dificultando demais a defesa. Lembra muito o próprio Hansa Kimaeva. Quarta boa notícia, passou pelo Derek Lewis sem um arranhão no rosto. Sabe quem não conseguiu isso? Francis Engano, Curtis Blades e Alexander Volkov. Pra coroar a invencibilidade em seis lutas, malhadinho ainda acertou na mosca ao pedir o Cyril Gani. Em primeiro lugar, acho que ele vai se mexer no ranking, mesmo sendo o nono e tendo vencido o décimo, porque o Sergei Spivak e o Taito Vaza vêm de derrotas. Em segundo lugar, porque o francês está completamente avulso e não vai ter outro Tyroshot, o terceiro, esperando sentado. Por fim, Gani é alérgico à luta agarrada. A gente viu tanto contra o John Jones quanto contra o Engano. O malhadinho talvez seja o pior encaixe técnico pra ele na divisão. Agora, se o bom menino vai topar ou não, é conversa pra próxima resenha. Ele acabou de se esquivar do Tom Aspen com esse papinho de que não quer ninguém menos canqueado. Aí você me pergunta, Renato, se deu tudo tão certo ontem pro malhadinho, por que a nota 9,5? Por que tirar esse meio ponto? Vocês sabem que meu trabalho aqui não é necessariamente empurrar e torcer, é analisar. E não dá pra ignorar o fato de que ele ficou por cima do Derek Lewis 21 minutos e não chegou perto de nocautear ou finalizar. E não é como se fosse impossível. Do contrário, o Sergei Spivak e Daniel Koumi, ambos com menos jiu-jitsu, não teriam conseguido. E até com certa facilidade. Detalhe, o Lewis de hoje tá prestes a completar 39 anos, não teve um campo completo e lutou fora de casa. Fez a longa viagem até o Brasil. Isso me leva a uma de duas conclusões. Ou o malhadinho terá muita dificuldade no futuro pra liquidar adversários bem mais pesados e corpulentos, talvez pela diferença de força e manuseio. E a má notícia é que todo mundo à sua frente no ranking é pesadão, com exceção dos 5-8-8-8 e eles não vão se encontrar. Ou é isso, ou o malhadinho segurou bastante o ímpeto pra não faltar gás pros 5 rounds. Vai que ele descarrega tudo no ground-upound e Lewis sobrevive e falta gasolina pra converter as quedas depois. Seria melhor se o bicho tivesse pegado nos dois primeiros rounds, a gente tivesse pulado da cadeira e o cara terminasse o nocauteado? De uma forma ou de outra, os números chamam muita atenção. Lewis foi montado dezenas de vezes, deu as coxas outras tantas e deixou o octógono com o rosto limpo e tendo absorvido 38 golpes significativos. É simples, o tempo de domínio no chão e o dano causado não conversam. Não sei se dá pra acusar o malhadinho de falta de instinto assassino e sangue no olho porque ele vinha finalizando todo mundo e parece algo pontual, sua primeira luta de 5 rounds. Mas MMA também é entretenimento e é uma cena estranha, rara, ver um peso pesado montado no outro mantendo posição, cozinhando, enquanto o de baixo tá ali quase dormindo. faltou um meio termo, uma quantidade a mais de ground and pound pra se aproximar do desfecho, incomodar mais o Lewis, um risco extra pra dar tempero. Tem que pensar também que o Lewis vivo é sempre um perigo, por mais que pareça controlado. Aí você não mata o bichão, dá um mole e acaba no espeto, que nem o Volkov. Nesse momento, o malhadinho tá sendo pesadamente criticado fora do Brasil. Aqui não, porque a gente não reclama quando o nosso time ganha um jogo monótono, né? Mas lá, tão chamando ele de Belal Mohamed peso pesado e cobertor molhado pra baixo. O malhadinho, então, vai ter que tomar uma decisão muito importante já pra próxima rodada. Tentar agradar o público ou se manter fiel ao estilo e à eficiência. Como fã que quer ser entretido, confesso que gostaria de um pouco menos de segurança. Qualquer 10% de ajuste tá bom. Mas se não for possível, é um ou outro, se eu fosse seu empresário ou treinador, trabalharia pra que o plano fosse mantido, pra que as críticas não o mudassem. Porque divertido ou não, o malhadinho é muito eficiente e com esse roteiro ele tem mais chance de ser campeão. Jorge Sampieri e Habib Nurmagomedov não mudaram e colheram os frutos. Mas como sempre, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre a luta principal do Fight Night São Paulo? Gostaram do que viram do malhadinho ou não gostaram, viram o copo meio vazio? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela, por favor, sem clicar na mãozinha positiva, sem deixar o like. É a forma de você retribuir o nosso trabalho e não percam também a resenha de ontem em que eu falei sobre as bolsas verdadeiras de Conor McGregor, Ronda Rousey, Anderson Silva, Jorge Sampierre, John Jones, que vazaram por causa de um processo na justiça entre os lutadores e o UFC. Quer saber quantos caras ganham e por que a gente tem certas situações que são difíceis de explicar? Dá pra entender tudo com os números. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.